Chocada! Como assim, Brasil? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Se inscreva no canal aqui no botão inscrever-se. Não esquece de ativar o sininho pra você não perder nem o vídeo, tá? Se inscreva nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui pra vocês e também no box de informações. Gente, pra quem me segue no canal, sabe que eu mudei de cidade, que eu mudei de estado, fiz um vlog, contei tudo pra vocês. Vou deixar aqui pra vocês no card e no box de informações pra você conferir se você ainda não viu. E eu falei pra vocês, gente, que eu ia trazer vocês mais pra minha vida. Que eu não mais compartilharia apenas as coisas dos meus cachos e algumas experiências, mas também trazer alguma coisa do meu dia a dia pra vocês. E eu estou começando a colocar isso em prática, gente. E como consumidora comum, eu vim compartilhar com vocês aqui hoje as diferenças de preços de viver em Unaí, Minas Gerais, que é de onde eu vim, e Taubaté, São Paulo, que é onde eu estou morando agora. Já de antemão, eu já digo, gente, que a diferença de preços é gritante. E olha que eu estou aqui há quase três meses e não deu pra ver tudo, participar de tudo. Mas como uma consumidora, que eu vou no supermercado, eu ando de transporte público, faço alguns passeios. Vim trazer pra vocês essas coisas básicas que a gente precisa pra viver. Mas se tiver mais alguma coisa a mais, se vocês quiserem saber também, eu posso fazer um outro vídeo com outras coisas, tá? Estou, tipo, meio que chocada. Chocada? Como assim, Brasil? Não tem como a diferença ser tão grande. Eu não entendo de economia e nem estou a fim de pesquisar em nada. Mas eu nunca entendi e não entendo. E quem quiser explicar, pode deixar aqui nos comentários o porquê que tem essa diferença tão gritante de preços, de impostos. Eu sempre vi essa diferença de preços. Mas eu não entendo porquê, tá? Se o Estado, sei lá, produz mais petróleo, o outro produz mais arroz, o outro produz mais grãos, o outro sei lá o quê. Sei lá, não sei. Suponhando como o Nair é uma cidade, um polo, né? Que produ... Que produ... Que po... Não vai sair. Que produ... Meu Deus! Que po... Se o Nair é uma cidade que produz tantos grãos, então lá o arroz, o sejão, a soja, o milho... Tinha que ser tudo baratinho, gente. Não é assim que acontece. Aí o povo, ah, imposto, imposto, sei lá o quê de imposto. Não sei, eu tô aqui como consumidora, então não me julguem, tá? Tirei fotos de algumas coisas pra vocês conferirem, pra não falar que eu tô maluca. Mas o que eu mais choquei de tudo, sempre, desde o início, foi com o valor da gasolina. Eu saí de Nair em março. No primeiro dia eu já assustei, né? Que diferença é essa? Quando eu saí de Nair, a gasolina tava variando de R$3,98 pra R$4,9, uma coisa assim. A gasolina aqui, gente, tem uma variação de R$3,15, R$3,17. Vou deixar a foto aqui pra vocês do último valor que eu vi essa semana. Você não tá entendendo, que é quase um real de diferença. E o álcool também, a variação é muito grande também, tá bem mais barato. Você que é de Nair que tá assistindo, já pode deixar pra mim aqui. Por favor, por gentileza, bora interagir. E deixa aqui pra mim quanto que tá o valor hoje da gasolina e o álcool em Nair. Porque aqui tá esse valor, acredito se quiser. A outra diferença muito grande que eu vi também, gente, é em aluguel. Em Nair, os preços de aluguel são muito caros. Eu acho muito caro, sempre achei. Aqui, você consegue morar em bairro bom, um bairro tranquilo, quase no centro da cidade, com valor super acessível. Vou dar um exemplo aqui de onde eu tô morando. Vários aluguéis aqui bem em conta em relação ao Nair. Onde eu tô morando é um condomínio que tem porteiro 24 horas, tem churrasqueira, salão de festas enorme, parque pras crianças. Só não tem piscina e campo de futebol. Mas é um condomínio, assim, super organizado, limpinho, com verde, com grama, com parque. 700 reais. Então, eu achei, assim, muito barato em relação ao Nair. Mas, pra quem mora aqui, acha que tá caro. Tem lugar mais barato. Eu acho que o Nair, não sei não. Eu acho que é um apartamento no prédio comum. Sem esse tanto de coisa que tem aqui. Pelo que eu conheço, por alguns amigos que tem e alugam. Acho que uns 900 reais, né? Outra diferença, gente, internet. Jesus Cristo! Eu pagava em Unaí 3 MB de internet, 80 reais. 80, 89. Aqui, gente, 15 MB, fibra. Fibra ótica. Com TV e telefone, 119 reais. Em Unaí, eu pagava TV com internet e já dava muito mais que isso. Aqui, inclui três coisas e paga 119 reais. Sem contar que é 15 MB. Em Unaí era 3, você não tá entendendo. Energia é outra coisa muito cara. Em Unaí, Minas Gerais. Eu pagava em torno de 100, 108, até 110 reais. Amiga e fia, bora melhorar o serviço e abaixar esse preço. Porque aqui, gente, usando as mesmas coisas que eu usava em Unaí, estou pagando uma média de 42 reais. Choque! Outra diferença, gente, também gritante aqui, que é o gás. Em Unaí tava 70, 75. Aqui tá 49,90 reais. Tem alguma promoção que eu vou deixar pra vocês pra conseguir tirar uma fotinha? 45 reais. Então, no máximo, 50 reais você compra um gás aqui, minha gente. É isso. Eu não usava muito em Unaí, mas já ouvi falar. O transporte público, eu acho que andava uma rua no centro da cidade, que é horrível. Por isso que as pessoas têm que comprar moto, andar de carro, não sei. Transporte público em Unaí realmente é um fiasco. A cidade tá cada vez maior e merece um transporte público decente. Unaí, se eu não me engano, que eu perguntei, era uma faixa de 3, 3,50. Você saía do seu bairro e ia pra rodoviária e pronto, acabou. Né? Ou seja, não adiantava nada. Aqui o transporte público é 3,50. Você anda muito longe. Aqui tem muitas cidades que são próximas daqui. Tem uma cidade que a gente chega de ônibus, aqui próxima, que é Pindamonhangaba, que é 30 minutos, se eu não me engano, e 25 minutos de ônibus, de transporte público. Você paga 3,50 pra ir na próxima cidade. Então essas foram as coisas básicas que eu consegui pegar um valor mais exato pra vocês. Sem contar supermercado. Tudo é mais barato também, gente. Tudo. Arroz. Se eu não me engano, quando eu saí de Unaí, o arroz que eu comprava, acho que variava de 13 a 17 reais. Era esse o valor. Aqui eu já achei arroz, tipo, um muito bom de 9 reais. Feijão de 2,30. Não que seja barato, mas é bem mais barato. E aqui ainda tem um atacadão que ajuda bem mais ainda. Eu vi esses valores que eu passei pra vocês em supermercado normal, né? Porque tem as coisas caras também. Tem o carrefour, tem o pão de açúcar, que você vai lá e, né? Não pode comparar. Tipo, pretas e Unaí, né? Aí são supermercados mais caros, que a gente tem que ir só pra comprar promoção. Mas no supermercado normal, são tudo mais em conta. Carne. A carne que eu comprava em Unaí tava uma faixa de 22. Aqui eu achei de 14, de carne de primeira, carne de bifão. Aqui é o bife delicioso. 14 reais. Pois é. Unaí, cadê os fazendeiros? Cadê a boiada? O povo tinha que vender carne mais barata aí, meu povo. Agora uma coisa pra finalizar esse vídeo, pra não ficar muito extenso, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Pra quem me segue no Instagram, viu que eu fiquei até em dúvida. Porque eu fiquei chocada, assim, não teve como não comprar. Eu tava precisando, porque o meu tinha quebrado. Eu tava procurando um óculos. E olha que eu tava procurando um óculos. Eu não uso óculos de feira, tá, gente? Eu não uso óculos de barraquinha. Porque esses óculos, assim, prejudicam as vistas da gente. Prejudicam a visão da gente. Então, eu não tava procurando. Eu tava procurando. Porque me disseram que esses que vende nas lojas, por exemplo, no Carrefour, vende. São os óculos melhorzinhos. Não são esses de camelô que você coloca e, né, já cai. Já fica tonta de tanto grau que tem no óculos. Então, eu tava procurando um óculos, assim, mais ou menos. Eu não ia comprar, mas eu tava de olho pra ver algum óculos, assim, diferente. De repente, gente, eu passo em frente a uma ótica. Pá! Lá no centro da cidade. E eu não acreditei, não. A gente tava lá. Promoção de óculos, R$19,90. O nome da ótica é Golden Mix. Eu comprei lá, gente, esse óculos aqui, ó, por R$19,90. Pirem, pirem, pirem. É um estilo que eu gosto. Tinha vários estilos. Eu não sabia qual escolher. E não tava de promoção porque tava com defeito, gente. É óculos bom. Óculos de ótica. Óculos bom. Óculos que eu gosto. Óculos grande. Comprei só esse. Podia ter comprado três, mas comprei só um, né? E ganhei esse aqui ainda, sabe? Essa capinha super bonitinha que protege pra caramba. R$19,90. Agora me conta aqui no comentário. Você, Iunaí, já viu óculos de promoção nesse valor em ótica e Iunaí? Meninas, me contem, por favor, não me esconda nada. Sei não, meu. Sei não. Pode ser, mas eu nunca vi. Eu trouxe pra vocês essas coisas aqui porque eu achei muito interessante. E eu, como é uma coisa que eu fico assim, gente, não pode. Por que essa diferença é tão grande, gente? Não pude, não pode isso. Aí eu vim aqui compartilhar com vocês que eu não podia deixar vocês de fora disso, né? Eu ainda vou falar muito aqui de Itaubaté e eu tô preparando algumas coisas pra vocês. Como eu falei, eu ia trazer pra vocês mais pra minha rotina, pro meu dia a dia. Então, preparem-se que eu vou falar mais de Itaubaté, que me acolheu muito bem. Eu vou falar muito bem aqui das pessoas, o clima, as pessoas aqui são ótimas, acolhedoras. Estou adorando essa cidade. Venho falar mais dela pra vocês. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica em gostei pra mim, compartilha o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder as novidades que virão por aí. Nas minhas redes sociais aqui, ó. Eu sempre tô colocando coisa lá. Você fica mais pertinho de mim e eu compartilho muita coisinha, muitos vocês, muitas coisinhas lá, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.